E a segunda-feira foi de correria nas agências bancárias de Arasatuba. É que o primeiro grupo que tem direito ao saque do PIS-PASEP já pôde sacar o benefício hoje. O detalhe é que todos que tenham trabalhado entre 1971 e 1988 com carteira assinada vão poder receber o benefício até o mês de setembro. Quem veio à agência da Caixa logo cedo para sacar o PIS já tinha planos para o dinheiro. O seu Julivaldo tem 58 anos e trabalhou entre 1971 a 1988, que é o período para quem tem direito ao benefício. O dinheiro veio em boa hora, já que ele vai se casar no mês que vem. Vou casar, né? Então se viesse agora, para mim seria muito bom, para mim dar uma grande força, né? Porque a gente está praticamente sem dinheiro e se vim agora me ajudaria muito bem. Já o seu José não perdeu tempo e foi um dos primeiros a chegar na fila. Estou na expectativa, porque dá tudo certo. Se tivesse dinheirinho aí já para sacar hoje é bom? É bom. É bom que ia dar para dar uma aliviada das cotas. Durante todo o dia, as agências da Caixa Econômica Federal ficaram assim, lotadas. Muita gente querendo saber se tem um dinheirinho extra para receber. Como a aposentadoria é uma hipótese de saque já prevista anteriormente, pode ter acontecido da pessoa já ter sacado as cotas. Então é fundamental ela entrar nos dois canais exclusivos e fazer essa consulta. A central de relacionamento é 0800-726-0207 e o site é www.caixa.gov.br barra cotaspis. Os saques para todas as idades devem ser feitos até o dia 28 de setembro. Por isso, quem tem direito ao benefício deve ficar atento ao calendário. Inicia hoje e vai até o dia 28 de setembro. Após o 28 de setembro, voltam-se as hipóteses normais de saque. Trabalhadores para mais de 60 anos, aposentadoria, entre outros. Quem tiver alguma dúvida, é só acessar o nosso portal de notícias, sbtinterior.com.